Fala pescador! PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca. Vou mostrar pra vocês agora aí a Ark Minow tamanho 75. Espetacular pra você ver pescar agora aí no inverno, viu pessoal? Pescar agora é que os peixes diminuem de tamanho, os peixes também ficam mais manhosos, mesmo os peixes maiores também ficam mais manhosos. Então a Ark Minow 75 vai fazer uma diferença na tua pescaria aí sem igual. Garanto pra você! Vamos lá, Strike Pro, Ark Minow, vou mostrar o detalhe, as características dessa isca pra você e as cores que chegaram e que já estão disponíveis aqui no Espaço Pesca. Vamos embora aqui embaixo! Olha lá pessoal, dá um bisu! Eu coloquei essa aí em primeiro porque eu gostei demais dessa cor, eu achei demais diferente! Essas são as cinco cores que chegaram disponíveis aqui no Espaço Pesca, a loja feita de pescador pra pescador, tá pessoal? Vamos começar com as características desta isca, pessoal. Olha só, Ark Minow 75 é o nome da fera, uma isca que tem uma silhueta fantástica, nada demais da conta, tamanho 7,5 centímetros e pesa 5 gramas, pessoal. É uma isquinha de 5 gramas, então fica o detalhe aí, tá pessoal? Tem que ter um materialzinho equilibrado pra você pescar com essa isquinha. Só que se você tiver um material equilibrado, você vai pegar peixe demais da conta, porque você vai ver que essa isca é muito, muito eficiente. Vamos pra primeira cor? Essa corzinha aqui eu achei fantástica, pessoal. Olha só, a barriguinha dela, toda prateada, né? É um prata fosco, digamos assim. Aí você vem pra um prata brilhante, escamado na lateral, com o degradê partindo pra um rosa e as costas é marrom, tá? As costas são marrom, tá vendo? E aqui na cabeça é um marrom um pouquinho mais claro, né? Ele parte do marrom e vem, vem, vem e clareia aqui na cabeça, tá pessoal? Ah, os dois lados são iguais, não muda nada, tá? Mas olha só que bacana essa isca. Eu achei muito diferente, gostei demais dessa cor. O código dessa cor, o código é o A53, pessoal. Código A53. Vamos pra próxima isca aí? Olha só que bacana essa isca, pessoal. Aquele azul prateado, né? E esse aqui é um prata com fruta a cor, que ele passa do prata assim, né? Se você mexer na isca, deixa eu mexer nela aqui pra você ver. Você vai ver que ela vai, meio conforme a iluminação, ela vai batendo, ele faz um prata meio com roxo, rosa, pro azul, tá vendo? Olha que bacana. Então, você tem aqui, ó, a parte da barriga dela, né? É um prata cromado, né? Brilhante. Aí você vem aqui, ó. Ele passa por um prata escamado na lateral, só que ele tem essa pintura, né? Essa tinta que se você, conforme a luz bate, ele fica roxo, meio rosa, tá vendo? E aí você parte pro azul, o azul cromado, e chega aí ao verde, tá vendo? É um verde no dorso dela. Essa cor vai pegar peixe demais, viu, pessoal? Pode confiar em mim. Aí você tem aqui, ó, o código dela, o código dessa cor é o C352E. C352E. Ó, pode gravar, essa cor vai pegar muito peixe, pessoal. Vamos pra próxima cor aí, ó. Você tem aqui aquela famosa pintadinha, né? A barriga dela é toda prata fosca. A lateral é prateada, indo por um verde com bolinhas. Só que esse prata é o mesmo prata da isca anterior. Conforme vai bater na luz, ele é um prata meio rosa, tá vendo? Ele começa a dar uns efeitos de rosa. E aqui, ó, o dorso dela é preto, pessoal. O dorso é preto. É um preto meio esverdeado, né? Um verde músico, digamos, bem escuro, tá? Muito bacana. Código dessa cor aí é o 305, tá, pessoal? Código dessa cor aí é o 305. A próxima cor, que é prima irmã, né? Só muda as cores, mas o estilo da isca é o mesmo, né? Tá vendo aqui as bolinhas. Você tem aqui a barriga dela, né? Prata fosco, cabeça vermelha. A lateral, prata escamado brilhante com bolinhas pretas. E as costas, esse sim, é preto mesmo, tá, pessoal? É preto mesmo. Cor bem bacana, código dessa cor é o SM08. SM08. E pra última cor aí nós temos aí a tradicional prata cabeça vermelha, pessoal. Prata cabeça vermelha. A barriga dela, prata fosca. O queixo vermelha, a cabeça inteira dela é vermelha, né, pessoal? Só que na parte do olho, que fica um vermelho meio vinho, digamos assim, né? A lateral é um prata escamado brilhante. E a parte das costas vai vermelho na ponta da cabeça. E prata no restante, tá? No restante do corpo dela. A cor tradicional, a cor que pega muito bem. E o código dessa cor é o 022PT. 022PT. 022PT, tá, pessoal? Como eu disse, tamanho da isca super importante, pessoal. Agora que chega aí as águas ficarem mais geladas, os manguezais, as lagoas, né? Os ambientes pra você pegar o predador, começa a ficar mais gelado. O peixe efetivamente fica mais letárgico, mais manhoso. Essa isca vai fazer toda a diferença. Pode confiar no que eu tô falando. Vai fazer toda a diferença. Materialzinho equilibradinho. Arquimino 75 vai arrebentar aí nas pescarias, tá bom, pessoal? O link dessa isca eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ou então, se você preferir, no primeiro dos comentados a fixar. Só se clicar, você vai direto lá na loja feita de pescador pra pescador. A loja Espaço Pesca vai dar uma olhada nessas cores, nas condições. Se você quiser adquirir, pode também adquirir. Vou trazer mais pra frente vídeo pescando com essa isca. E lembrando, não vai ficar só nessas cores, não vai chegar bastante cor diferente dessa isca aqui pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like pra gente. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.